Alvorada despertando com você, Alvorada luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada, aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão por você estar conosco no dia de hoje, por estar aqui no Alvorada. Como eu disse, aqui é Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ele, Tiago Soares. Olá, Tiago! Olá, Nando, Garcia, queridos amigos, família Feal. Bom estarmos juntos aqui mais uma vez, essa Alvorada em nossas vidas. Eu agradeço, Nando, por a gente somar, unir os nossos corações nesse momento e nos alimentarmos do evangelho. Exato. Quero mandar um abraço também para o pessoal da técnica, né? Que estão lá nos bastidores trabalhando para chegar a essa programação aí para você. Se você quiser depois ouvir e assistir esse programa no YouTube, ele sobe lá para o YouTube. Você vai lá e coloca assim, ó, RBN. Sabe aquela busca do YouTube? Coloca lá, RBN barra TV MM. Procura lá o playlist do Alvorada. Tem mais de 500 programas e esse aqui vai estar lá daqui a pouco, né? Daqui a uns dias, uma semana, ele deve estar lá já para você assistir. E o tema de hoje que nós queremos falar, algo que nos preocupa muito, porque a gente está, todos nós temos, né? Essa sensibilidade, segundo o nosso querido Kardec, que é sobre mediunidade. E a gente, ao longo aí da nossa estada, né? No espiritismo, nas casas espíritas, nos movimentos espíritas, nós temos encontrado vários médios, né? Depois aí até a gente cita alguns aqui, né, Tiago? Mas é um assunto que realmente mexe com todos nós. Temos aí, foi lançado um filme, né, do nosso querido Arigó, né? O Arigó, uma mediunidade extraordinária, né? Eu vi uma entrevista com uma senhora que acompanhava bem, desde o pai dela, que começou, pai dela espírita, que começou a dar orientações para o Arigó, né? Em sua mediunidade. E ela, desde menina, ela já queria, ela levava comida lá para o pai e para o Arigó, e aí ela queria ficar lá, o pai falava, não, você não pode, você é muito pequena. E aí ela pedia que ela queria trabalhar lá, mas aí o espírito falou assim, doutor Fritz, espere menina, espere menina, vai chegar hora para você. Quando chegar hora, doutor Fritz, estou falando até com sotaque dele, vai autorizar você trabalhar aqui. Então, a mediunidade do nosso Arigó é extraordinária, e tantas outras, né, Tiago, que você pode aí enumerar também no seu conhecimento. E você, provavelmente, testemunhou também, né? Olha, vamos falar a verdade, né, Nando? Como isso mexeu com a vida de todos nós, né? Quem não foi aí auxiliado pela mediunidade, foi tocado pela mediunidade, ou a nossa, né, Nando? A própria mediunidade de cada um, sentindo num sonho, numa visão, num insight, ou mesmo com o auxílio de trabalhadores de Jesus, aí, anônimos, que nos ajudaram também. Então, você vê como a mediunidade está presente na nossa vida? Se a gente não reconhece de imediato, Nando, a gente olhou para trás e viu como aquilo, mesmo que a gente ainda tenha tido outras crenças, e agora a gente, com a visão espírita, enxergando um pouco também do nosso passado, poderia também olhar e ressignificar algumas coisas, falar, poxa, realmente, como esse fenômeno espetacular da mediunidade sempre esteve presente na minha vida, não é isso? Claro, e desde os primórdios, né, vamos remontar aí o passado lá, Moisés, né, Moisés, provavelmente tinha uma mediunidade muito incrível, né, Tiago? Uma mediunidade do Moisés, segundo Rochester, né, que é aquele espírito que veio pela Vera Krija Novski, que trouxe algumas obras aí, mediúnicas, né, na psicografia da Vera Krija Novski, conta que ele tinha mediunidade, mas ele também usava de alguns artifícios para poder fazer com que os egípcios se espantassem, né, tivessem medo. Mas, assim, dentro da mediunidade existe essa situação, essa condição, né, a gente tem que examinar, né, porque mesmo Jesus disse, né, olhar e olhe com critério, olhe, cuidado com os falsos profetas, né, a gente tem que estar sempre muito, principalmente essa mediunidade mais, vamos dizer assim, que ela é fenomênica, né, que os fenômenos estão, assim, muito aparentes, então a gente tem que tomar bastante cuidado, né, Tiago? Nossa, você falou aí do Moisés, eu fico imaginando, ele com aquele conhecimento estudou nas melhores escolas egípcias, juntou com o conhecimento judaico, realmente, acho que foi um homem preparado para a sua missão, né, fico imaginando o quanto de conhecimento que ele não trouxe, dado, porque até uma história interessante, quando a gente sabe daquela famosa, aquela passagem onde o cajado é transformado numa cobra, né, olha só que coisa curiosa do Velho Testamento, que fenômeno incrível que deve ter sido aquilo, né, e o Moisés, envolvindo nesse cenário, onde parecia que o Egito respirava a comunicação com os Espíritos, a ponto de eles fazerem até os... a decoração da cidade envolvia isso, né, a própria escrita do povo envolvia toda essa comunicação com o mundo espiritual, devia ser algo realmente... inclusive desperta tanto interesse para nós até hoje, né, os estudiosos ficam espantados de como aquela sociedade era envolvida com o mundo dos Espíritos. É, se a gente acessar aquele livro do Rochester, né, que é o Conde Rochester, Faraó de Menertá, então lá a gente vai conhecer um pouco dessa história lá do Egito, dos, né, do povo hebreu que era escravizado, e o quanto eles, né, lutaram para sair da escravidão ali, que eles eram colocados, né, do povo egípcio, e esse conhecimento mesmo que Moisés acabou adquirindo nesse livro conta, né, porque ele vai conviver lá no palácio, né, do faraó, e lá ele estuda com os sacerdotes que na época tinham esse conhecimento, né, tão extraordinário aí dessa... a utilização dessa mediunidade. Depois a gente vai avançando aí no caminho, aí a gente vai, vamos ter os profetas, né, que aí, do Velho Testamento, que com mediunidade eles vão trazendo, vão trazendo bastante informações, as visões que eles têm, o contato com Deus, né, que eles têm, as curas que eles acabam por fazer, e aí, então, a gente vê que a mediunidade, ela acompanha, né, o homem desde os primórdios, que é realmente uma condição, uma... a gente tem aqui uma sensibilidade, todos nós temos em grau maior, menor, mas temos, né, Tiago? E na esteira aí da história, do caminho, da história da humanidade, a gente, em várias oportunidades, a gente vê a mediunidade sendo usada, utilizada como ferramenta, como instrumento de comunicação com a espiritualidade e com o povo encarnado, né, que somos nós. É, porque você vê, no Velho Testamento, já dizia lá o profeta Joel, Nando, que a mediunidade, numa linguagem bíblica, né, olha, derramarei sobre o meu povo, derramarei o meu espírito sobre o meu povo, os jovens terão visão, os idosos terão, né, terão sonhos, sonharão, e também atos dos apóstolos, também vem dizer pra gente que a mediunidade seria, faria parte, de todo esse processo. E vem os espíritos dizendo pro Kardec, falando o seguinte, olha, nos mundos mais avançados, as crianças já despertam a mediunidade mais cedo ainda. A gente vê coisas maravilhosas, crianças, né, já com uma sensibilidade aguçada, e fala, olha, nos mundos mais adiantados, a mediunidade é o futuro, é fazer parte do nosso cotidiano. Olha que interessante, hoje em dia, muita gente pode pensar assim, poxa, esse negócio de mediunidade, ah, Nando, não quero me envolver com isso aí, não, não quero responsabilidade, nem tenho capacidade pra isso, nem tenho conhecimento pra isso, mas seria o mesmo que renegar a nossa própria evolução, Nando. E até o próprio Kardec vai dizer que os médios devem, olha só, testou o Kardec, que os médios devem desempenhar um papel importante na transformação moral. A mediunidade vai auxiliar na transformação moral, porque é através desse contato do mundo dos Espíritos que receberemos as informações, as diretrizes. E não é assim que aconteceu, Nando, como é que aconteceu o recebimento dos dez mandamentos, como é que aconteceu o que Jesus se manifestou através de nós, ele como um médium de Deus por excelência, informação que ele não trouxe diretamente do Pai pra gente, explicando como que era o reino dos céus. Então, realmente, a mediunidade é a gente olhar pra frente, trazer um pouquinho do futuro pra nós, pra gente dar a nossa direção correta do caminho que a gente deve seguir. João Batista, né, Tiago? Nossa, que mediunidade maravilhosa do João Batista, né? Sendo o percursor de Jesus, e a gente vai caminhando, vai na esteira do tempo. Os povos primitivos, sempre na aldeia ali, tem um curandeiro, sempre entre os indígenas, tem lá o cacique, tem o... Como chama lá o... O pajé. O pajé. Então, veja, a gente tem na história, temos aí aquelas cartomantes que eram procuradas pelas sociedades, né, pra adivinhar a ação de futuro ou do que poderia acontecer. Então, a mediunidade, ela já faz... Ela é parte das nossas vidas, é da história da humanidade. Se a gente for olhar, ela está em... Está em todas as... As religiões, está em todas as... As sociedades, né? Todos os povos. Então, ela existe, né? E aí, quando você falou de Kardec, né? Como a mediunidade foi importante pra trazer, né? O Pentateuco, pra trazer essas mensagens que a gente tem no Livro dos Espíritos e os outros livros, que foram, o quê? Através de médiuns. Em médiuns que estavam... Não estavam no mesmo lugar, em diferentes lugares, e que até me lembra quando o Chico fazia aquela parceria de mediunidade, né? Agora, me fugiu o nome dele aqui, você deve lembrar aí daquele outro médium que levou ele pra Uberaba e ali eles, muitas vezes, psicografavam um capítulo e o Chico o outro. O Valdo Vieira. Bom, como tem uma mente assim, como o Thiago pra lembrar dos nomes aí. Então, é assim. A mediunidade, ela veio, vem caminhando aí com a humanidade desde os primórdios, onde, né, é uma condição aí que a gente tem e que deve ser usada como uma excelente ferramenta, né? É mais ou menos como a gente hoje tem a internet aí e a gente sabe que ela pode ser uma ótima ferramenta, ser bem usada, como também ela pode ser, né, desviada daquilo que a gente muitas vezes acaba por utilizar, né? A gente sabe de que muitos instrumentos, o Aligó, que eu citei aí, realmente foi um médium assim com uma capacidade de cura, assim, impressionante, né? Tem histórias, assim, muito incríveis da sua mediunidade. E aí a gente vai tendo outros médiums que vêm fazer parte aí, né, da história, o nosso querido Chico, o Divaldo e tantos outros que, com esse instrumento mediúnico, né, e eu lembro que uma vez o presidente do meu centro disse a mediunidade é, ela não tem a ver com moralidade, porque a mediunidade, ela é nata, ela está ali, né, no médium, agora o médium é que tem que tomar cuidado com essa questão moral porque a mediunidade está ali, então ela pode ser bem utilizada ou não. Então a gente precisa estudar, a gente precisa saber como utilizar, o quanto ela é importante para o nosso equilíbrio, equilíbrio das outras pessoas, e por aí, né, adiante, né, Tiago? Não, com certeza, eu achei linda essa comparação da internet com a mediunidade, né, tudo a ver, porque se forma uma rede de comunicação, um lugar onde a gente pode obter se conversar, se obter informações, e eu acho isso lindo, você sabe que o Leão Deni, naquele livro No Invisível, Nando, ele alerta que a mediunidade, você vê, ela é uma ferramenta tão poderosa que aquelas, essas forças, elas vão tentar a todo custo difamar a mediunidade, você vê o que aconteceu lá em 1861, no Alto de Fé de Barcelona, com Kardec, né, aquele episódio onde os livros foram queimados, onde, assim, consideraram a internet como uma, a mediunidade como algo ruim para a sociedade, e queimaram os livros espíritas em praça pública, e agora a gente entende o real significado disso, então, não é porque alguém usou mal a mediunidade, até porque, né, Nando, a mediunidade sendo uma faculdade inerente da alma, está sujeita à instabilidade do ser humano, você concorda? O uso da internet está sujeito ao operador, aquela pessoa que está fazendo uso dessa ferramenta, então, eu acho que nós, espíritas, não devemos demonizar a mediunidade, pelo contrário, a gente deve dar o real significado, deve ser exercido santamente, como diz o evangelho, né, é uma ferramenta santa que deve ser exercida santamente, com respeito, com todas as as diferenças necessárias que requer o caso, então, eu sei que tem muito espírita, viu, Nando, que tem, por não apresentar uma faculdade ostensiva da mediunidade, traz até um pouco de resistência, porque também sabe das responsáveis, no fundo, né, a gente sabe, não é, Nando, das responsabilidades da mediunidade, mas o fato da gente querer fechar essa porta para uma comunicação mais ostensiva, não nos isenta da nossa responsabilidade, até um pouco de, não sei como seria o nome disso, Nando, me ajuda aí, mas essa coisa da gente se esconder, querer fugir das nossas próprias obrigações, e dar uma desculpa um pouco esfarrapada, falar, não quero saber esse negócio de mediunidade, não quero saber nada, sem saber que a todo momento nós estamos em comunicação, em troca, em sintonia. É uma conspiração, né, contra nós mesmos, né, um bloqueio que a gente acaba criando, e os bloqueios, eles acabam, né, por impedir de desenvolver, vamos dizer assim, até a mediunidade. Eu lembro que tinha um caso que eu conheci em que a médium, tinha uma mediunidade incrível, né, até a comunicação dos espíritos conosco, né, com todos que estavam ali, aqueles trabalhadores, era incrível, mas a pessoa começou a não dar tanta importância para a mediunidade, ela começou, ela não quis trabalhar com a sua mediunidade, não quis se disciplinar, porque precisa de disciplina, não tem como, o Emmanuel pediu para o Chico isso, senão ele não iria, ele iria conseguir levar a termo essa missão que ele tinha. E aí, o que aconteceu com essa médium? Ela, a mediunidade, ela praticamente perdeu a mediunidade dela, os espíritos não mais trabalharam com ela, né, e ela foi perdendo aquela sensibilidade, assim, é incrível dizer isso, mas acontece também, é, acontece, então por isso a gente precisa trabalhar a mediunidade, desenvolvê-la, então por isso que às vezes a gente só, a gente vê médiuns que a partir de um momento, não que eles perdem a mediunidade, mas parece que é bloqueada aquela mediunidade, ele já, ele passa a não, a não mais transmitir as mensagens que transmitia anteriormente, então, é, é, respeito pela mediunidade como ferramenta, é, o Chico nunca deixou de estudar, né, o Emmanuel pedia para que ele lesse, para que ele estudasse, para que ele, né, se empenhasse, por isso que a mediunidade dele deu tantos frutos, né, deu, para sempre, né, porque ele foi, desencarnou, mas a obra dele continua aí, né, todo o trabalho que ele fez, né, assim, um exemplo de mediunidade maravilhosa. É porque ela está sujeita à nossa instabilidade, né, então, naturalmente, ela pode ser bloqueada, pode ser interrompida, pode sofrer também com a nossa inconstância, não é, amigo? Então, você vê, e olha uma mensagem que eu recebi hoje, olha que coisa, hoje, uma pessoa que não é espírita, e ela disse, Nando, para mim, que a mãe de uma amiga que ela sentia como uma mãe dela, desencarnou há 15 dias de câncer, tinha perdido todo o cabelo, ela, né, por conta do tratamento e tudo mais, e ela considerava como uma mãe, e ela, ela me mandou a seguinte mensagem para mim, olha, você não acredita, eu vi a mãe da minha amiga que ela estava com o cabelo normal, ela estava normal, ela fez, veio aqui no meu quarto, ela veio no meu quarto, e disse assim, que veio aqui só para me ver, para se despedir de mim, ela não teve nenhuma sugestão, nem nada assim, quando poderia ser, porque isso não é do natural dela, né, realmente foi algo que veio externo, e ela sentiu a presença daquela pessoa, como se aquela pessoa viesse ali no quarto dela se despedir, então você vê, Nando, os fenômenos mediúnicos estão presentes não só dentro dos centros espíritas, por isso que seria até uma violência da nossa parte, da nossa sensibilidade, fechar os olhos para isso, que faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa vida, quem nunca, né, Nando, aproximando de alguém, de um ambiente, não teve uma sensação, uma impressão, ou mesmo intuições, e a gente nitidamente sente que parece que alguém soprou algo para nós, parece que nós recebemos uma comunicação externa, aquilo não partiu do nosso, nem do nosso inconsciente, porque não tínhamos aquela informação, e captamos aquilo, eu sei que muitos profissionais podem dizer do inconsciente coletivo, não sei, mas o importante é que nós estamos recebendo a informação, e a gente precisa aprender a lidar com essa informação, aprender a rejeitar, não é Nando, a saber rejeitar muitas vezes se aquilo bate ou não bate com a nossa identidade, aprender a filtrar, e aprender a nos relacionarmos com todo esse processo, então muitas vezes virar as costas para a mediunidade, eu acho que talvez seja uma das piores decisões, a gente viu até no livro do André Luiz, dos missionários, toda a programação espiritual de uma pessoa que vem com uma sensibilidade, você já viu isso daí, conversando com uma pessoa, ah, mas eu sinto, mas eu não sei se isso faz parte da minha vida, olha, me desculpa, se a pessoa tivesse o mínimo conhecimento da doutrina espírita que o Espírito do André Luiz trouxe para a gente, ele sabe que uma pessoa que vem com um pé de espírito predisposto a essas sensações, a receber esses influxos de informações do trabalho mediúnico, ainda que inconscientemente da parte dela, com certeza teve uma programação espiritual, ela não tem esse ajuste, onde ela não recebe essa impressão, esse sentido extra, à toa, não é, Nando? Então, tem uma programação espiritual, e quando a gente desdenha dessa programação espiritual, olha como a gente desperdiça o trabalho e o empenho dos Espíritos da nossa vida. é verdade, e o plano espiritual faz um trabalho grandioso, de muito esforço, tanto que, por exemplo, numa situação dessa que você descreveu, provavelmente a pessoa tem uma mediunidade, ela tem ali um campo provável de energia, como a gente lembrar das materializações, quando o médium coloca ali, ele exala, ou é tirado dele o ectoplasma, para que aconteça a materialização, para esse tipo também de visão que a pessoa tem, que ela acaba vendo, os Espíritos conseguem se mostrar, não é você que vê, é eles que se mostram, mas como eles se mostram? Dentro de uma condição mediúnica, que eles encontram um ambiente para aquilo, eles encontram um médium para aquilo, para acontecer, então, tem aquela, aqueles poltergeister, aquelas situações em que se movimenta e se faz barulho e se movimenta objetos, tudo, sempre nas pesquisas, os pesquisadores sempre encontram alguém ali que foi o fornecedor da energia para que os Espíritos se manifestassem daquela forma, né, e aí às vezes tem lá uma criança que tem uma mediunidade, às vezes tem criança ou jovem ou pré-adolescente que tem uma mediunidade que fornece a energia para que eles movimentem e façam acontecer, né, então, sempre é isso, a gente tem que estar atento a isso, a gente tem que estudar isso, porque a partir do momento que a gente estuda, a gente tira toda aquela fantasia que existe, aquela misticismo, clareia, fica claro, a gente não precisa ficar pensando em coisas sobrenaturais que vão acontecer, não, é uma condição, uma condição dentro das nossas vidas aqui, né, no planeta, então, cuidar dos saberes, cuidar dos saberes para cuidar da nossa mediunidade, porque aí ela se torna uma ferramenta útil e não algo que a gente vai desperdiçar, né, e não vai, e muitos médiuns, né, no livro Nosso Lar, depois tem a sequência do Nosso Lar, ele conta para nós, André Luiz, que muitos médiuns chegam no plano espiritual, né, muitas vezes errantes, porque vieram para cumprir aqui na Terra através da mediunidade e falham, né, então, é muito importante que a gente saiba e conheça a nossa mediunidade e vá desenvolvendo essa condição e sendo útil, ferramenta do bem, né, para tantos corações que precisam de socorro. Nando, e isso é porque a gente está precisando realmente entender o verdadeiro sentido da mediunidade, até dentro do movimento espírita, eu não falei para você que muitos espíritas têm medo da mediunidade, receio da mediunidade, que é fechar as portas, e quando chega lá do outro lado, onde perdeu oportunidade, que a mediunidade nos adiantará ajudar tantas pessoas a exercer a caridade de uma maneira gratuita, de uma maneira tão bonita, não é Nando? Às vezes a pessoa perde uma oportunidade de ouro, um investimento espiritual, e você sabe que lá no prefácio do Evangelho Segundo o Espiritismo está lá, os tempos são chegados, em que os verdadeiros sentidos das coisas serão agora estabelecidos, então, antigamente a gente não sabia direito para que servia essa comunicação com o mundo espiritual, e ela sempre ocorreu, agora os espíritos estão dando a diretriz para nós como isso deve ocorrer, de uma maneira respeitosa, é a que a gente aprende, a mediunidade ela deve ser exercida com Jesus, a mediunidade com Jesus, e o próprio Cristo advertiu, aquela fala dele, olha, quando vieram falar, olha, calem os seus discípulos que eles estão cantando, dando os anos, os fariseus vieram para advertir Jesus, ele falou assim, olha, se eles se calarem, as pedras clamarão, olha o que Jesus falou, Nando, as pedras clamarão, então, se a gente não fizer a nossa parte, parece que a espiritualidade vai fazer de tudo, Nando, para essas informações virem à tona, para a gente aprender realmente a se relacionar com o plano espiritual, e entender de uma vez por todas que nós estamos interconectados, e nada melhor do que perguntar para aquelas pessoas que estão no nível à frente, estão no nível acima, Nando, a maneira melhor de conduzir ou receber deles também esse influxo de energia, de amor, de apoio, de sustentação, não é bom, Nando, quando você recebe informações de uma pessoa mais experimentada e você aprende? Olha só como tem aí o Chico recebendo do mundo espiritual todas essas informações que dão as diretrizes para nós, a lidar com o medo, a lidar com as nossas limitações, com as nossas angústias, pessoas que já passaram por isso, agora nos ensinam como a gente faz para lidar com todas essas situações. Olha como a mediunidade está acelerando o nosso processo de desenvolvimento e quando ela bate as portas do nosso coração, Nando, a gente quer fechar a nossa vida para algo tão magnífico, tão maravilhoso? É bênção, a mediunidade é bênção. Lógico que tem muitos médiuns que falam assim, não, eu não faço nada, quem faz são os espíritos. Eu estou aqui trabalhando porque eu sou, eu tenho muita coisa para cumprir aí, cumprimentos, eu vejo assim, uma mediunidade que nem a do João Berbel, que nem do Edson Barbosa, que nem de outros médiuns que trabalham e atendem milhares de pessoas, não é fácil uma mediunidade dessa, mas se o médium tem essa condição é porque ele veio para trabalhar nessa condição. não é à toa. Agora, desvirtuar isso, eu não queria citar, mas o nosso irmão João de Deus, a gente sabe, eu estive lá, conheci lá o trabalho dele, as curas que se realizavam através da sua mediunidade, porque a mediunidade é uma coisa e o ser humano é outra e haviam realmente essas curas, né? Mas olha só, é perder uma preciosidade. Nós podemos perder essa preciosidade, né? Numa quantidade que muitas vezes é menor, mas não deixa de ser algo precioso, algo que a gente deve, como o Tiago disse, respeito, porque é uma dádiva que a gente está recebendo do nosso criador. E para quê? Para que a gente trabalhe com isso para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Então, a gente precisa guardar isso com muito carinho e desenvolver isso a favor daqueles, como o Tiago disse, que precisam, né? E muitas vezes aí, quantos não foram curados pelo Arigol? Busquem a história do Arigol, assistam o filme, e vocês vão ver o quanto, né? Ele trouxe de muitos benefícios, né? Bom, nós vamos dar uma pausa agora para o momento de prece, de oração, de vibrações, e já a espiritualidade aí que possa estar conosco, então, que nós possamos nos preparar aí para esse momento. Então, vamos lá para esse momento de prece, oração e vibrações. E nós vamos pedir, então, para o nosso querido Tiago conduzir-nos aí nesse momento de prece com suas palavras e todos nós seguindo aí o que ele vai, né, nos dizer através desse momento. Vamos lá, Tiago? Então, vamos lá, meus amigos. Eu gostaria, Nando, que essa oração fosse direcionada a todos aqueles que receberam o chamado da mediunidade, aquelas pessoas que se acovardaram, se recolheram ou estão em pleno exercício da mediunidade, que essa oração também envolva o seu coração. Senhor Jesus, tantos trabalhadores que se levantam em teu santo nome, a gente pede, Senhor, para que o sentimento do dever puro, sincero, brote nos nossos corações e derrube, Senhor, da nossa vida a vaidade, o personalismo e nos coloque o anonimato, a humildade, a caridade sincera, Senhor. Que a mediunidade realmente tenha um significado santo no nosso coração. Senhor Jesus, ajude-nos a ser um veículo da tua paz, da tua bênção, aqui, dentro da nossa casa, nas atividades mais simples e até naqueles momentos sensíveis onde o Senhor requisita o nosso coração. Senhor Jesus, humildemente pedimos, derrama a sua bênção sobre a humanidade que pede e implora, Senhor, o teu carinho, o teu amor, a tua assistência. A gente agradece imensamente, Senhor, aqueles espíritos especialmente escolhidos para estar do nosso lado, nos acompanhando todos os dias, silenciosos, mas que estão nos sustentando e nos amparando. Que essa oração também chegue até eles como um abraço de luz, como um agradecimento por estar conosco todos os dias da nossa vida. Senhor, que essa oração também chegue àquelas pessoas que estão desacreditadas, que não conhecem o teu santo nome ou que ouviram e ainda desdenham da sua palavra, do teu evangelho. Que seus corações possam receber o influxo dessa energia, amolecendo as suas crenças, suas concepções ainda preconceituosas, aquelas pessoas que rechaçam o teu amor sincero. por isso, Senhor, fazemos essa humilde oração por todas as pessoas ainda com o coração endurecido. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. não nos abandonei, Senhor, nas tentações e libra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças e graças e graças a Deus. Graças a Deus. Maravilha. Nesse momento aqui que a gente está gravando, esse programa aqui é gravado, depois ele vai inédito para o ar. Nesse dia que nós estamos gravando é o dia que nós comemoramos o aniversário do nosso querido Kardec, né? Que veio para uma reencarnação muito importante para coordenar e para poder trazer a mensagem da vida espiritual para nós. Então, nossa homenagem ao Kardec. E a gente prossegue aqui dando um recadinho. Se você não conhece o Clube Amigos da Boa Nova, passe a conhecer porque você pode ajudar que outras pessoas em tantos pontos do planeta recebam o sinal da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Se você auxiliar o Clube Amigos da Boa Nova com sua colaboração, tudo isso pode acontecer. Você pode ajudar pessoas que estão distantes e que muitas vezes não tem centro espírita nos locais em que estão. Então, entre no site amigosdaboanova.com.br e lá você vai ter várias informações. Tem também os telefones gratuito no Brasil 0800-12-018-38 e o fixo 11-24-58-3214. E o nosso WhatsApp que é bem fácil é o 11-97-261-0272. Esse mesmo número foi escolhido para o Pix. Então, a gente vai repetir e você pode fazer essa colaboração enviando aí o recurso que você quiser, na quantidade, no cantinho que você quiser. Então, vou repetir, 11-97-261-0272. E o nosso querido o Tiago também vai falar algumas coisas aí muito importantes para você se tornando sócio ou sócia do Clube Amigos da Boa Nova, né Tiago? Esse projeto vem de 1990, então 22 anos surgiu para ajudar a ampliar o atendimento da TV Mundo Maior da Rádio Boa Nova. Então, você vai estar ajudando a divulgar esse trabalho maravilhoso, você vai estar obtendo benefícios incríveis, Nando, até 75% de descontos, seja em eventos da FEAL, na compra de livros, na Editora Mundo Maior, no Marca Livros, nos eventos, peças de teatro, eventos culturais. Então, eu tenho certeza que além de você ajudar a obra espírita, você vai também ter benefícios em aquisição de livros que você gosta. Então, entre lá no site, né Nando, clubeamigosdaboa9.com.br e você vai verificar. Se você não conseguir anotar os telefones que o Nando falou, lá está tudo bonitinho, você consegue se inscrever e é fácil. Você se cadastra lá até desconta da sua conta em débito automático, também tranquilo, você não precisa ficar lembrando, até melhor, né? Então, fique à vontade e você pode ter certeza que vai estar ajudando num projeto muito sério e vai ser muito bem-vindo. Então, falar da FEAL, que é a Fundação Espírita André Luiz, que tem essa missão de comunicação do bem, do espiritismo, do evangelho de Jesus, é falar das Casas André Luiz, que é uma instituição incrível, enorme, com um trabalho maravilhoso de tantos anos, já quase 70 anos de trabalho e de onde tudo isso nasceu? De médiums que estavam trabalhando um dia no Centro Espírita Nosso Lar e de lá começou toda essa obra. Então, veja que importância, né? O Chico, com todas, quase 500 horas, aí ou mais, onde começou? Lá na mediunidade do Chico, lá, né? Com um jovem, né? Trabalhando. E assim, tantas outras instituições que a gente sabe, que trabalham no bem, que cuidam, né? De tantas vidas, que orientam tantos, eu lembro uma vez indo lá pra Uberaba, com o coral da Aliança Espírita, que eles visitavam o Chico todos os anos, né? No aniversário do Chico. E eles iam lá e cantavam, era um coral bonito. E eu fui com esse coral pra lá, né? Eu não cantava, mas eu fui junto com eles. Aí, eu fui na viagem, fui conversando com o senhor e ele me dizia, o espiritismo me salvou, né? Porque eu já estava internado no manicômio, que naquela época ainda tinha manicômios, tinha, né? Essas casas, né? Ele até falou aqui, Franco da Rocha, aqui em São Paulo, ele falou, o que acontecia comigo era a mediunidade. Eu via os espíritos e eu falava, as pessoas não acreditavam, chegaram a me internar, né? E aí, até que uma pessoa que era espírita e que veio conversar comigo, conversou com as minhas familiares e disse, é mediunidade isso, né? Ele precisa trabalhar, ele precisa se orientar, ele precisa estudar. E assim foi. E ele saiu lá, né? Naquele local e trabalhou a mediunidade dele. Então, veja quantos, quantos médios não foram, né? Para esse mesmo caminho, né? E o espiritismo vem e vem esclarecendo, vem tirando, né? As dúvidas, as sombras que muitas vezes ficam na mente das pessoas, né? Chegando a loucura, né? Então, a gente precisa disseminar mesmo isso aí, né, Tiago? Quanto da nossa saúde mental não está afetada por uma mediunidade desregrada? Ah, mas muita gente fala assim, ah, mas se eu mexer com isso aí, eu vou estar abrindo uma porta que depois eu não quero, né? Saber disso. Não, pelo contrário. As pesquisas dizem que aquelas pessoas que exercem a mediunidade, que conhecem, que estudam, que praticam e que têm conhecimento a respeito disso, elas não pioram. Pelo contrário, elas têm um maior controle emocional, maior saúde da sua vida física e emocional. Então, não é o contrário. Você vê? A falta de informação prejudica e não vai colocar você numa situação de uma sensibilidade exacerbada e sem controle. Pelo contrário, vai fazer a gente conhecer as nossas angústias, as nossas dificuldades, saber reconhecer. Quantos de nós, Nando, já não fomos acometidos solapados por uma corrente energética que a gente acreditou, um cansaço que a gente acreditou ser nosso? Quantas pessoas não estão sendo drenadas, Nando, nesse exato momento por não compreender a mediunidade, por saber que ela tem que fazer uma oração, de saber se desconectar daquele espírito ou daquela energia, mas por medo ou até por desconfiança, achar que aquilo vai piorar, ela, na verdade, renega o próprio remédio. Olha que incrível. A gente agradece tanto daqueles médiums que trabalham no bem, que orientam, que consolam, que estão ali anos e anos trabalhando com a soma mediunidade, pessoas assim, às vezes humildes, simples, a gente sabe de pessoas que nem, muitas vezes, tinha conhecimento, digo, na questão escolar, que não tinha escolaridade, que não tinha, e às vezes nem sabia escrever, que não sabia nem pronunciar as palavras, mas quando medianizada, incrivelmente, psicografava textos que não, muitas vezes, conhecia nesta vida que, vamos dizer, e proferindo palavras, palestras, médiums humildes, simples, que traziam cura, que trazem cura para tantas pessoas, com o receituário, a gente lembra que o Chico, com o doutor Bezerra de Menezes, quantas receitas ele não passou ali, e que curaram milhares de pessoas, então, a mediunidade realmente é essa ferramenta santa, como o nosso Tiago diz, essa possibilidade de a gente poder aliviar dores, de iluminar mentes e corações, por isso a mediunidade, ela precisa ser realmente olhada para ela como uma missão, como algo, mesmo que seja aquela micromissão, mas é uma missão que a gente precisa cumprir, uma responsabilidade, né Tiago? É, não, mas eu só copiei o Kardec, está lá no item 26, no capítulo 26, item 10 do Evangelho, onde o Kardec fala que mediunidade é coisa santa, e você sabe, né, do que o Emmanuel no livro O Consolador na questão 410, ele vai dizer o seguinte, que o problema, muitas vezes, da mediunidade, não é a mediunidade em si, é o próprio médium em primeiro lugar, e em segundo, sabe o que ele fala? Das organizações espiritistas, ele usa até esse termo que a gente usa pouco, né, espiritistas, as organizações também fazem com que, elas fazem com que muitas vezes haja uma interpretação errada da mediunidade, olha, você vê o alerta da espiritualidade, e bloqueia e faz endurecer o nosso coração, de algo tão bom, tão maravilhoso que está à nossa disposição, muitas vezes é algo mal compreendido, então fica aí o alerta pra gente, né, será que nós estamos compreendendo bem a mediunidade, não é isso, meu amigo? Isso, o Tiago deixa pra nós essa questão no ar, pra que a gente pense, a gente reflita no quanto a gente precisa buscar conhecimento pra entender e não ter aí os temores que muitas vezes temos, né, que é muitas vezes o desconhecimento. Muito bem, então, nós queremos agradecer imensamente a você, querida e querido telespectador e radio-ouvinte, entre em contato com as nossas telefonistas, mande recadinho, a gente está sempre aqui aguardando aí a sua interação com a gente aí. Muita paz, muita luz aí a todos e a todas. Gratidão aí, Tiago, e aquela despedida nossa aí, sua, pra todos nós. Nando, meu querido, que as pessoas não tenham medo da mediunidade, tragam no coração a coragem, o desejo de servir, como você falou, nessa micromissão que seja, mas a gente vai fazer aquilo de coração, com Jesus, né, exercer a mediunidade com Jesus. Eu agradeço, meu amigo. Um beijo a todos, fiquem com Deus. Aquele tchau, tchau, hein, Tiago? Aquele tchau, tchau, tchau pessoal. Tchau, tchau e até o próximo programa Alvorada. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.